Olá, seja bem-vindo ao canal RDP Quântica do Movimento Novo Pensamento. Hoje, dia 12 de abril de 2022, está acontecendo um momento único em nossas vidas. Está acontecendo uma conjunção planetária entre os planetas de Júpiter e Netuno, no signo de Peixes, uma conjunção que nem essa não acontece por 166 anos. E essa conjunção representa uma expansão da consciência no que se refere à espiritualidade. Estaremos mais conectados com os assuntos do Espírito, estaremos mais sensíveis, estaremos mais abertos a captar sinais. Essa conjunção é extremamente poderosa em nossas vidas. Então, agora, vamos fazer uma meditação para entrarmos em sintonia com essa conjunção e conseguimos expandir a nossa consciência e a nossa espiritualidade. Encontre um local confortável, sereno, sente-se, entente-se, deixe o seu corpo pesar na cadeira, na cama. Respire profundamente. Respire profundamente. Respire. Respire. Com os olhos fechados. Respire. Respire. Vamos nos transportar agora para uma praia. Uma praia de noite. Uma praia que está completamente iluminada por estrelas. de uma beleza única e essas estrelas refletem na água do mar. Com a maré baixa, tranquila, está tudo muito calmo e você está sentado bem na areia. Sentindo essa brisa, essa praia noturna que é tão bela. E você olha para o céu totalmente iluminado de estrelas. São tantos pontos coloridos que você consegue enxergar, mas aos pouquinhos você vai notando que um ponto específico vai chamar mais a sua atenção. E é nesse ponto que você vai focar a sua atenção. E é nesse ponto que você vai focar a sua atenção. E aos poucos, ele parece que vai se tornando maior, mais nítido, mais brilhante, com uma cor mais viva. E uma cor especial vai aparecer para você nesse ponto. Você que vai saber qual é a cor que você verá. E a sua cor vai ficando mais forte. E aos poucos, é como se você não visse mais nenhum outro ponto, nenhuma estrela. Só essa chama a sua atenção. Só essa te interessa. Só essa fica tão nítida. A sua vista. E vai ficando cada vez mais forte. Um brilho cada vez mais forte. Como se esse ponto, essa estrela estivesse se expandindo a olho nu na sua frente. E quanto mais se expande, mais forte fica o seu brilho e a sua cor. E aos poucos, é como se todo esse cenário tivesse sido invadido por essa cor. E ao mesmo tempo, você vai sentir uma sensação de plenitude. Como se você tivesse realizado todos os seus sonhos. Porque você focou na estrela certa. Você focou no que realmente importa para você. E com essa sensação maravilhosa, você vai se despedir dessa praia, desse céu. Corro. E aos pouquinhos, você vai retornar com essa sensação de que você sabe, de quanto de você, você sabe que realmente importa na sua vida. Respire fundo mais uma vez E pode retornar a sua consciência Mexer o seu corpo E quando se sentir preparado Abra seus olhos E tenha certeza de que seu sonho vai se realizar E que assim seja